Amanhã é o dia nacional dos trabalhadores domésticos e para discutir formas de valorizar e ampliar os direitos desses profissionais, representantes do governo, de empresas e de sindicatos se reuniram hoje em Brasília. Veja na reportagem de Daniela Almeida. Em vários lares brasileiros são as empregadas domésticas as responsáveis por lavar, cozinhar, limpar e até cuidar de crianças, enquanto os patrões trabalham fora. Essa é a profissão de Sueli há nove anos. Há seis anos ela trabalha na mesma casa. Mesmo tendo a carteira de trabalho assinada, Sueli gostaria de ter mais direitos trabalhistas garantidos em lei. Tem muitas coisas que eu acho que precisavam mudar, porque nem todos os patrões dão o valor que o empregado doméstico acha que tem e eu acho que tem, entendeu? De acordo com o IBGE, o Brasil tem cerca de 7 milhões de trabalhadores domésticos. O que corresponde a 8% da população economicamente ativa. Para discutir a valorização das trabalhadoras domésticas e a ampliação de direitos da categoria, a Secretaria de Políticas para as Mulheres promoveu hoje, em Brasília, um encontro com representantes do governo federal, empresas e sindicatos. O ponto mais debatido foi a assinatura da Convenção da Organização Internacional do Trabalho sobre trabalho decente para a categoria. Eu quero aqui assinar, como se eu estivesse assinando, o compromisso do governo da presidenta Dilma em fazer avançar isso de qualquer maneira, porque ela quer ratificar a convenção da OIT. Mas nós precisamos que o movimento de mulheres, não só o das trabalhadoras domésticas, apoie o relatório da BN, quando ele for divulgado, fica pronto, e faça um lobby no Conferência Nacional também, para que seja aprovado.